Olá, o TV Campos Entrevista de hoje está no ar. Em setembro de 2012, o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM completou 20 anos. As comemorações pelas duas décadas de existência do curso se estendem até setembro desse ano. E para falar sobre as atividades de comemoração, eu recebo aqui no estúdio os professores Edson Luiz, Bertoluzzi da Silva e Leonora Romano, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, para começar, a gente sabe que são várias as ações que contemplam as comemorações desses 20 anos de curso aqui na UFSM. Ao todo são seis atividades nesse período, mas para começar eu acho que seja interessante a gente falar sobre o curso. Professor Edson, como é que o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM está conceituado hoje? Olha, nós estamos entre os melhores do país, a gente pode dizer, né? Tivemos ótimos conceitos nos últimos Enades. E considerando sempre que somos um curso novo, 20 anos frente aos cursos mais conceituados do país, é um tempo bastante curto. Durante esses 20 anos a gente percebeu que o curso passou por diversas mudanças, né? O currículo mudou, agora são seis anos. Que outras mudanças vocês destacam nesse período? Olha, nós temos, assim, algumas peculiaridades no nosso currículo, em relação aos currículos do país, né? Em especial, a gente tem uma situação de trabalhar vários âmbitos da arquitetura, né? Da profissão, como disciplinas unificadas, integradas. Então, nós, a partir das experiências do currículo anterior, em que nós tínhamos uma disciplina, ou três disciplinas que tratavam o mesmo tema, né? Ou seja, disciplinas de projeto de arquitetura, de projeto de urbanismo e de projeto de paisagismo, tratavam o mesmo tema, que era a habitação do interesse social, né? A partir dessa experiência, nós unificamos no currículo atual. Para todos os semestres, os alunos trabalham a parte prática da profissão, né? De uma forma integrada. Ou seja, a gente passou a ter no currículo novo disciplinas que a gente chamou de atelier, né? Que é a disciplina prática de desenvolvimento de projetos, né? Integrado. Então, nós temos o atelier de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, como uma disciplina que trata esse, né? O objeto da profissão, ou os objetos da profissão, de uma forma integrada. Isso, muito especialmente, para resolver, ou para trazer para o aluno, né? Um anseio da própria profissão, né? Que é essa integralidade da profissão, né? Assim como nós temos várias profissões que se especializam e essa especialização, por exemplo, como a medicina, né? Vai ao ponto de um médico olha o teu rim e o outro não sabe do teu coração, né? Ou seja, não conseguem enxergar o organismo por um todo, né? Os profissionais da arquitetura sentem essa necessidade de se trabalhar o todo. Então, assim como a gente projeta arquitetura, a arquitetura está inserida na cidade. Ou seja, para a gente projetar ou planejar a cidade, a gente tem que saber da arquitetura. Então, com base nesse anseio, a gente vem trabalhando com essa ideia de que o projeto de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo tem que nascer junto. Não é um, não é posterior ao outro. Então, essa é a principal alteração. A gente também tem uma outra sequência de ateliês que se chama Ateliê de Planejamento Urbano e Regional. Então, nessa questão também a gente tem um currículo que, assim, ele dá uma ênfase maior à questão do planejamento em alguns cursos de arquitetura e urbanismo do país, essa questão do planejamento fica muito, assim, muito en passant. E a gente não, a gente tem essa ênfase muito grande. Eu acho que é importante também, se Tato já falasse, a questão dos seis anos, é o único curso que a gente saiba, pelo menos do país, que tem os seis anos e por que desses seis anos. Desde quando o curso começou, teve essa mudança? Em 2006. Em 2005 aprovamos um projeto pedagógico e aí em 2006, a turma que entrou em 2006 já entrou com essa alteração. Mas, basicamente, isso tem a ver, assim, com uma questão de maturidade, de tempo para desenvolver toda uma série de conteúdos que não é pequena. E também algumas questões que preconizam, a própria União Internacional de Arquitetos preconizam os seis anos. alguns países da Europa já trabalham há muito tempo, com os seis anos. Então, a gente começa a se integrar num espectro um pouco maior, que é essa questão do aluno ter mais tempo para desenvolver e para se preparar para o mercado de trabalho. Partindo para as ações de comemoração desses 20 anos, a primeira ação, ela vai ser como uma amostra, vai acontecer com uma amostra de arquitetura e paisagismo, chamada Prata da Casa. Como é que ela vai funcionar? Então, essa amostra, a ideia é que se desenvolva uma exposição permanente com a requalificação de 26 ambientes didáticos do curso de arquitetura. Isso dá em torno de mil metros quadrados de área renovada. E a nossa ideia, e por isso do nome, foi chamar os arquitetos egressos do curso. Porque muitos deles se afastam da academia após as suas formaturas. E a nossa iniciativa foi muito bem acolhida por eles. Tivemos uma resposta muito boa, uma vez que temos 50 ex-alunos participando dessa atividade. Se nós pensarmos que já formamos em torno de 247 alunos, isso é 20% dos nossos alunos formados, engajados em renovar o curso de arquitetura, o espaço onde eles, enfim, conviveram durante 5 ou 6 anos de suas vidas. E dar uma resposta, nesse caso, à própria comunidade da Universidade Federal de Santa Maria. com um retorno do seu trabalho. Então, esses projetos foram doados pelos arquitetos. E as empresas que trabalham com os arquitetos na cidade, nesse ramo da construção civil, da arquitetura de interiores e imobiliário, também se engajaram e se tornaram parceiras. No sentido de oferecer o material para que essas obras sejam efetivamente executadas. Quais são os locais que estão previstos para essas reformas? Todo o nosso espaço do curso de arquitetura hoje, que funciona nos fundos da Biblioteca Central. Então, desde salas de aula aos ambientes administrativos, como sala da secretaria, da coordenação, os laboratórios também. Então, todos os nossos espaços didáticos. E essas mudanças começam agora, já em março? É. Nós pretendemos agora, ao final de março, iniciarmos a partir de 4 etapas, porque o curso precisa continuar no local. Então, separar esses espaços e iniciar essas obras. Então, a nossa ideia é que, até setembro, a gente consiga concluir, efetivamente, e quando encerrarmos esse ano de comemoração, nós estejamos com a casa nova. A gente costuma fazer isso para as outras pessoas. Esse é o nosso ofício, enquanto arquitetos. Então, por que não fazermos na nossa própria casa? Também vai ter uma amostra itinerante com os melhores trabalhos dos formandos, né? Quando ela vai acontecer? É. A nossa ideia, até foi um convite do professor Felipe Miller, nosso reitor, é que ela seja inaugurada no Profitex esse ano. Nós temos em torno de 33 melhores trabalhos finais de graduação. A nossa ideia é poder divulgar o nosso laboratório. Nós temos um laboratório, que é o Laboratório de Acervo, Editoração e Divulgação da Produção Acadêmica, no curso, onde lá estão catalogados os nossos trabalhos finais de graduação para a consulta da comunidade. Então, a nossa ideia é divulgar numa esfera um pouco maior. Então, começando pela Profitex, e depois fazendo algumas associações com outras escolas de arquitetura, no sentido de poder fazer uma troca, de enviar os nossos trabalhos com a nossa, o que há de melhor da produção dos nossos alunos, né? Que é esse coroamento que é o nosso trabalho final de graduação. Sobre o evento científico que está programado para o mês de setembro, como é que ele vai funcionar? Bom, o evento científico, a nossa ideia, já existe uma formatação desse evento, que é a Oficina Transdisciplinar do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Essa é uma atividade já prevista no nosso currículo, e que ela já estaria na oitava edição. Que é uma das, digamos assim, das inovações... Também... Que veio com o currículo de 2005. Que veio com o currículo, exatamente. Então, a nossa ideia este ano é trabalhar a problemática urbana de Santa Maria, elencando alguns problemas mais eminentes, e a nossa ideia é chamar um nome no cenário do ensino e do trabalho do urbanismo, para que ele possa vir conosco e realizar oficinas onde se possa discutir esses problemas que são sentidos por toda a sociedade de Santa Maria, e também por nós, que somos sempre sensíveis a isso. Então, a ideia é que os alunos nessas oficinas busquem soluções para minimizar, se não sanar esses problemas, com o apoio dos professores e com esse grande nome, que nós pretendemos trazer e estamos em tratativas ainda. A ideia é que aconteça ainda no mês de setembro essa atividade. Sim. Além do jantar de comemoração, que vai ser quando? Tem uma data prevista já? Também em setembro. Também em setembro. A gente pretende que, ao final desse evento científico, oficina transdisciplinar, coroamos então com essa confraternização. Além desse jantar de comemoração, tem também uma atividade com a cápsula do tempo. Como é que vai ser trabalhada essa ideia? Isso é muito interessante. Essa ideia, digamos assim, ela vai subsidiar uma de nossas ações, que é a nossa ação última e não menos importante, que nós vamos falar na sequência, mas a ideia é que a gente possa registrar esse momento das ações dos 20 anos com a comunidade do curso de arquitetura, com os pratas da casa, então com esses arquitetos egressos que retornam ao ambiente da universidade, e evidentemente com a direção e com a reitoria, que possamos, num dia emblemático, fazer ou enterrarmos a cápsula, que a nossa ideia é que contenha uma fotografia, com o registro de todas as pessoas que participam dessa atividade, dessa ação, um jornal também, que a gente possa colocar do dia as moedas, algumas moedas, e que nós possamos, e daí esse link com a última ação, enterrar essa cápsula no terreno onde futuramente vai existir o edifício do curso de arquitetura e urbanismo. A nossa ideia é que quando o curso comemora, então, os seus 50 anos, essa cápsula seja aberta. Interessante. As atividades de comemoração, elas começaram em 2002, no ano passado, quando os alunos foram para um evento na Argentina, né? Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência bastante rica, né? Nós participamos do congresso da Associação de Escolas Públicas de Arquitetura e Urbanismo do Mercosul, a Arquissur. É uma associação que ela, na realidade, somos sócios fundadores, né? O curso de arquitetura, ainda no ano anterior à sua criação, participou como, participou dessa reunião que criou, né? Que criou em Uruguai essa associação. Ela é uma associação que ela tenta promover a atividade do arquiteto urbanista, né? E pensar e repensar, né? Refletir sobre o ensino desse profissional. Nós tivemos em Buenos Aires, que foi esse congresso, na realidade, tivemos praticamente uma semana em Buenos Aires, onde nós tivemos, na realidade, duas atividades, né? Uma atividade chamada Arquitetura em Cito, né? Que é uma atividade que nos acompanha desde o início do curso, né? Que é aquela ideia de podermos, com os alunos, experimentar a arquitetura e o urbanismo que são referências, né? No nosso estado, na cidade, no estado, né? No país, na América, né? No continente, que está em algum momento, né? Possamos ir além fronteiras, né? Continentais. Oceânicas ou continentais, né? Mas é uma atividade, então, bastante rica, que nós, inclusive, agora, no início do próximo semestre, devemos ter a finalização dessa atividade, né? Quando os alunos que participaram dessa viagem, eles fazem um relato, né? Eles fazem um relatório, um relato para os colegas do curso como um todo, né? Um relato da sua experiência, né? Nessa viagem, que a gente chama essa atividade final, né? De relatos e impressões de viagem. É um momento que a gente imagina que os alunos podem dividir, né? Com os demais colegas, que muitas vezes não tiveram as condições, né? Ou a oportunidade de ter participado dessa atividade. Como é que é experimentar determinado edifício emblemático da arquitetura? Quer dizer, nós visitamos, né? Na cidade de La Plata, uma casa do arquiteto Le Corbusier. É, se eu não me engano, a única casa dele na América Latina. Quer dizer, então, para nós, arquitetos, isso é uma experiência quase que única, né? É uma emoção de você poder vivenciar. É diferente de eu olhar um livro, né? E conhecer um edifício pelo livro, né? Você vai estar naquele ambiente, né? Percebendo qual era a intenção do arquiteto, o que resultou daquela intenção. Então, foi uma atividade muito rica. E, no segundo momento da viagem, nós, então, participamos desse congresso, né? E esse congresso, ele, na realidade, a nossa participação começou antes, né? Porque o congresso inclui uma atividade que se chama uma amostra de trabalhos, né? Um prêmio de trabalhos dos cursos que participam da associação. Então, nós enviamos trabalhos, sejam trabalhos das disciplinas, né? Os alunos, selecionamos trabalhos dos alunos que foram desenvolvidos pelos alunos durante o ano, né? Para levar para esse congresso também alguns projetos de pesquisa e projetos de extensão. Tivemos uma menção... Duas. Duas menções, né? Uma de pesquisa e uma de extensão. Até a de pesquisa foi um trabalho do planejamento ambiental da quarta colônia. Não foi? Não, foi do inventário dos edifícios originais do campus. Isso, desculpa. E o de extensão... Que é o Cidade de Papel. O projeto Cidade de Papel. Quer dizer, nós tivemos dois trabalhos. E, assim, eu acho que isso conta, assim, um pouco do que é o curso de arquitetura, né? Que ele não é um curso que se planta dentro de um edifício, dentro do campus e consegue parar por aí. Uma das maiores ações de comemoração, né? A gente observa que é a construção de um novo prédio para o curso de arquitetura, né? Como é que está a previsão para o início das obras? Olha, isso foi a notícia boa de 2013, né? Ou, se não, a boa, a melhor notícia. Porque toda essa movimentação em relação a essas seis ações, elas culminaram com a apresentação, então, das propostas para o reitor, ainda no dia 2 de julho de 2012. Na ocasião, foi muito curioso, que nós levamos o nosso ensejo de termos o prédio, depois de 20 anos, com todas as justificativas de demandas, de capacidade, de infraestrutura, de que um edifício de arquitetura seria emblemático para a universidade, seu cartão de visitas, porque se a ideia é formarmos profissionais que possam mudar o panorama das cidades, é importante que essa representatividade aconteça dentro da universidade. Mas, levamos, assim, no sentido de ter, digamos, o aval da reitoria, o apoio necessário, mas jamais imaginaríamos que, na ocasião, o nosso reitor nos dissesse vocês querem um prédio para o curso de arquitetura? Então, vamos fazer. Quanto tempo vocês precisam? E a gente se olhou... Na semana que vem, o Brasil precisa do projeto. E nós nos olhamos e dizemos, em torno de dois meses, ele olhou para nós e disse, duas semanas, e nós dissemos, tudo bem, em duas semanas. E nós estávamos em greve. Então, foi uma greve totalmente produtiva, que nos propiciou a organização dessas ações. Alunos que estavam paralisados em razão das atividades estarem também, se agregaram. E há treze mãos, né? De oito alunos e de cinco professores. E daí, esse número treze aí é o número da sorte, que eu digo. E há treze mãos fizemos esse projeto, né? Que ainda está em fase de uma reavaliação, mas esse projeto, ele pode ser orçado. E agora, dia 22 de fevereiro, recebemos a visita do reitor, numa manhã, sem nenhum compromisso de agenda. Ele apareceu no curso e nos dá a notícia, então, que havia essa previsão orçamentária para 2013. Então, já ficamos muito felizes e satisfeitos, que depois de 20 anos, lutando por um prédio, agora, o que era sonho vai se tornar realidade. Vamos ter a nossa própria casa. E com todo o cuidado e carinho na sua elaboração, que ela merece. Essa construção, então, encerra essas atividades, né? Exatamente. Bom, então, a gente agradece a presença de vocês aqui. Da mesma forma. Muito obrigado. Obrigado. O TV Campos Entrevista de hoje, então, fica por aqui. Lembrando que você pode acessar esse programa no canal da TV Campos, no YouTube. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.